E aí, galerinha, sejam bem-vindos. Muito obrigado a todos pela ajuda. Hoje, amigo, vamos decolar aqui do aeroporto de Marília com o nosso helicóptero, né, o H-145. Muito obrigado a todos que puder deixar aquele like para fortalecer. Muito obrigado. Aperta o cinto e vamos decolar aqui a nossa aeronave. Aperta o cinto e vamos lá. Aperta o cinto e vai. 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 Aperta o cinto e vai.